A Ministra da Justiça, Rita Júdice, visita a Madeira na segunda e terça-feira, vem acompanhada da Secretária de Estado da Justiça e do programa de visita merece destaque à assinatura dos contratos para obras de recuperação do Edifício 2000 e do Tribunal de Santa Cruz. A visita começa na Praça do Município de Santa Cruz com a cerimónia de entrega e assinatura do contrato interadministrativo entre o Ministério da Justiça e a Câmara para a revisão do projeto com vista à realização de uma empreitada no Palácio da Justiça de Santa Cruz a iniciar em 2025. Mais tarde, no Edifício 2000, tem lugar a cerimónia de assinatura e entrega do contrato interadministrativo entre o Ministério e a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas para a realização de obras de reparação e benefícios de parte das fachadas deste imóvel. A empreitada tem um valor de 290 mil euros, suportado pelo Ministério da Justiça e pela região. O Edifício 2000 alberga os juízos de trabalho e o centro civil e criminal, as conservatórias do registro civil, perdial, comercial e automóvel, Casa Pronta, Zona Franca e Direção Regional da Justiça. Ainda ontem, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, que presidiu à sessão de abertura da 13ª Convenção das Delegações, promovida pela Ordem dos Advogados, chamava a atenção para alguns constrangimentos e condicionamentos que afetam o funcionamento da Justiça. E, em muitos casos, pouco de glorificante, em que se encontram alguns tribunais e instalações policiais, que, não sendo o sérgio principal do exercício da Justiça, contribuem, no entanto, para uma maior imagem do Estado de Direito e não garantem condições de trabalho aos agentes da lei da Justiça. Neste particular, há que ter uma atenção social à digitalização e modernização do seu impacto informado, que, em muitos casos, só o problema, e não corresponde às necessidades dos agentes de Justiça, dos que trabalham com os tribunais e dos cidadãos. O mesmo seria sobre a falta de funcionários sociais, de agentes de segurança e de instalação, que dificulta e torna ainda mais morosa a irradicação da verdadeira Justiça. Em sobrenome, os epitélagos têm parte de claridades. É o caso do consumo das novas substâncias psicológicas, que estão na origem de problemas sociais, como o do cheirinho e a própria destruição familiar, mas vão também uma causa de insegurança e de criminalidade. Rita Jú disse, na sua passagem pela Madeira, visitará também o Palácio da Justiça do Funchal, o Edifício da Alfanga e a Cadeia da Cancela. Este último, o estabelecimento prisional do Funchal, surge em destaque na edição deste sábado do Diário. A cadeia enfrenta problemas de consumo de drogas no seu interior e de elevado número de baixas no corpo da guarda prisional, com consequências ao nível de segurança. O sistema de controlo e vigilância não tem conseguido impedir a introdução de substâncias ilícitas dentro da cadeia. Alguns reclusos tiveram, inclusive, de receber assistência médica após o consumo de Blum e Gorby. Três guardas prisionais falaram ao diário e reportaram graves problemas na corporação que vão desde a gestão das pessoas à segurança e que dizem não ter fim à vista. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais, também ela contactada pelo diário, não revelou de que forma pretende resolver estes problemas. Miguel Albuquerque terá mudado de ideias e alterado o local dos almoços de convívio de Natal com os autarcas que convidou. Pelo menos a julgar pelo lugar do almoço de ontem, que juntou a vários autarcas no restaurante da Baixa Funxalense. O presidente do governo pouco comentou sobre estes almoços partidários, dizendo apenas que no Natal temos de conviver com os nossos. O almoço não foi um almoço partidário, não tenho nada a falar de almoço. Mas esse almoço significa que arrependeu-se da quinta vigia? Nunca foi nada programado para a quinta vigia, vocês é que estão mal informados. Mas vai haver mais almoços do género? É capaz de abrir. Depende da evolução da conjuntura. A gente agora chega ao pé do Natal e tem que conviver com os nossos. Um almoço de convívio com autarcas, alegadamente, inicialmente agendado para a quinta vigia, que gerou polémica esta semana. O Banco Alimentar contra a Fome realiza este fim de semana a campanha Saco para a Recolha de Bens em vários supermercados da região, Fátima Aveiro, com a convicção de que os madeirenses vão continuar a ajudar, à semelhança do que já aconteceu no Natal do ano passado. As doações que são feitas nesta altura do Natal são sempre mais de 2, 3, 4 toneladas do que em relação à campanha de maio. Portanto, ainda assim, nestes tempos de crise, o ano passado, as duas campanhas anuais do Banco Alimentar resultaram em 77 toneladas de alimentos, o que é extraordinário e demonstra bem o quão os portugueses e os madeirenses em particular estão atentos ao que se passa com os vizinhos, com a vizinhança, com os amigos, com pessoas que estão a passar mais dificuldade e é a expressão máxima daquilo que é considerado a solidariedade sem rosto e que, nesta altura do ano, é fundamental para que as pessoas que atravessam mais dificuldades tenham um conforto na sua família e nos seus estados. Paralelamente à campanha SACO, que decorre em 27 superfícies da região, decorre a campanha online, também este fim de semana, onde podem ser efetuados donativos de produtos alimentares. Os jardins da Quinta Magnólia acolhem por um período de 5 anos uma exposição das culturas de grande escala da coleção Monte Palace Madeira. Uma exposição extraordinária, segundo o Presidente do Governo Regional, que ontem a visitou. Convido a nossa população para visitar, está maravilhoso. As peças escultórias que são extraordinárias, estão muito bem inseridas aqui neste espaço e acho que é uma oportunidade para as pessoas usufruirem de grandes nomes. Portanto, aconselho quem puder, nestas próximas semanas, a passar cá. A coleção em exposição, que pertence ao Museu Monte Palace Madeira, incorpora obras de artistas de renome como Fernanda Fragateiro, Alberto Carneiro, Paulo Neves, Ricardo Crista e Vils, bem como artistas internacionais. A Associação de Coleções, Coleção Berardo, em parceria com a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, assinou um protocolo que estabelece os termos desta exposição, que ficará exposta ao público nos jardins da Quinta Magnólia até 2029 e será, portanto, de acesso livre. Foi ontem inaugurada a Aldeia Natal, que está montada na Praça do Município, no Funchal. Cristina Pedra voltou a destacar o carrossel francês, a grande novidade deste ano, assim como o facto da última carruagem do comboio estar adaptada para pessoas com mobilidade reduzida. A Aldeia Natal começa hoje em força, com novidades no comboio para os pequeninos e famílias da última carruagem está adaptada a pessoas com mobilidade reduzida, portanto, é a primeira vez que as famílias com mais dificuldade de locomoção podem também participar no comboio e tem o carrossel francês, que é realmente a grande novidade deste ano. De resto, é ver a entrada do Pai Natal, as crianças que já começam a ficar nervosas e que nos perguntam quando é a festa e a festa para elas é este dia e com um conjunto de atividades, desde artesãos, pipocas, algodão doce, pinturas, teatro, desenhos e não esquecer a caixa e o marco do correio, porque sem chegar as cartas não há presentes para ninguém e, portanto, todas as crianças que deitarem a sua carta com uma morada no envelope vão receber a resposta do Pai Natal. Hoje foi inaugurada a pista de gelo no Jardim do Almirante Reis, dando continuidade ao regresso às diversões natalícias na Baixa Funchalense. A presidente da Câmara Municipal do Funchal destaca que esta atração, tal como os restantes eventos organizados pela autarquia, se pauta por ser intergeracional. A pista de gelo que é feita em gelo natural é uma atratividade, resultou muitíssimo bem o ano passado e havia muitas pessoas com a grande expectativa de hoje voltarem cá. Nós vamos ter a pista de gelo aberta até o dia 6 de janeiro, portanto, até os reis. Dá tempo para vir brincar à vontade. Para pequeninos, para maiores, para as famílias, é o nosso conceito, é termos as festas de Natal na cidade, nos 11 eventos só do município, que são intergeracionais, onde os pequeninos, os avós, os pais, os irmãos, os tios estão em família e também com boa disposição. A pista de gelo, como de habitual, encontra-se localizada no Parque Almirante Reis e funcionará todos os dias até à meia-noite, onde todos podem patinar por um visto de 4 euros por cada 20 minutos de patinagem. Nos dias 23 e também 31 de dezembro, a pista vai estar aberta até às 4 horas da manhã. Com a aproximação da quadra natalícia, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza interrompeu a cedência de árvores e ramagens habitualmente utilizadas para decorações de Natal. A medida surge como resposta à crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental e a preservação dos recursos naturais da região, segundo informou o IFCN numa nota enviada à comunicação social. Tradicionalmente, o Instituto cedia materiais florestais para diversas celebrações, mas o abate de árvores exclusivamente para fins decorativos tornou-se insustentável. Esta prática, além de comprometer os esforços de conservação, contradiz o compromisso da instituição com a proteção dos ecossistemas, segundo explica o IFCN. Foram as notícias com Sofia Carraca Teixeira.